Na dança do bambulelê Na dança do bambulelê Eu quero ver vocês fazerem o que eu vou fazer Quero ver vocês na dança do bambulelê E um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, oito E um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, oito E vira que vira, vira que virou E vira que vira, quem não acertou dançou E vira que vira, quero ver você Na dança do bambulelê Na dança do bambulelê E vira que vira, vira que virou E vira que vira, quem não acertou dançou E vira que vira, quero ver você Na dança do bambulelê Na dança do bambulelê E vira que vira, vira que virou E vira que vira, quem não acertou dançou E vira que vira, quero ver você Na dança do bambulelê Na dança do bambulelê E vira que vira, quer ver você Então tai a carnê E vira que virou E vira que vira que virou